Bom gente, nesse vídeo eu quero falar pra vocês que todo protesto, manifestação, reivindicação feito da forma certa tem resultado sim e eu quero comprovar pra vocês nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante. Há mais de seis anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então o que a gente mais quer nos aplicativos é que melhore as nossas tarifas que cobrem a taxa justa para o nosso trabalho. É o que 100% dos motoristas desejam e para que isso aconteça a gente tem que sim manifestar, reivindicar sempre. Seja aqui no canal, seja você através de uma pesquisa no aplicativo da Uber, por exemplo, respondendo as pesquisas, mas nós temos que usar os meios que nós temos. Você tem que usar o meio que você tem. Você tem que usar o canal que você tem, que é os canais de informações. Então quando a gente vem aqui e fala sobre uma ideia, ou vocês apoiam ou vocês não apoiam. Por exemplo, teve uma vez que eu passei aqui uma lista, um link pra gente mandar e-mail pra todos os vereadores, deputados, enfim, pros políticos, pra que eles votassem e apoiassem não a PLP. E vocês viram que muitos vereadores, muitos deputados estão apoiando a nossa causa. Seja pra aparecer, seja pra querer ganhar voto, enfim, não importa. Mas o que importa é que eles estão declarando e querem ajudar. Se vão ajudar de fato ou não, aí a gente não sabe, mas a gente tem que acompanhar. Por que eu estou falando isso? Por que? Eles têm que fazer alguma coisa pra ganhar os nossos votos. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar sobre o que está acontecendo no aplicativo da Uber. Certo? Então fica nesse vídeo, presta atenção e vocês vão poder tirar a prova no seu próprio aplicativo. Então pra começar, não esquece de deixar o seu like no vídeo. E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar pra vocês do aplicativo Uber porque é onde eu estou vendo a diferença, onde eu estou vendo algumas coisas e eu quero passar pra vocês e compartilhar. Aqui nesse canal, eu sempre trato com a verdade. O que está acontecendo, o que está ruim e o que está melhorando. A gente não pode deixar de trazer isso. Por quê? Porque é pra que realmente a gente consiga ver resultado naquilo que a gente está fazendo. Eu como comunicador, quero mover as pessoas pra gente trazer melhorias. E eu quero dar esse apoio. Mas não adianta eu somente tratar de assuntos que é somente do meu interesse. O que seria só assuntos do meu interesse? Trazer conteúdos que realmente dá muitas views. Eu quero muitas views? Se eu falar que não, eu estou mentindo. É claro que eu quero muitas views, eu quero crescer o meu canal. Mas não adianta crescer com a mentira. Não adianta crescer falando o que vocês querem ouvir. Muitas vezes eu vou falar coisas que você não quer ouvir. Mas eu vou falar porque é o que eu penso. Porque o que acontece? Vou falar pra vocês, o que dá muita visualização num canal de YouTube? É você trazer desgraça. Essa é a verdade. É você trazer encrenca com passageiro. E quando tem, eu passo. Porque é meu conteúdo, aconteceu comigo. Mas não estou criticando quem traz de outras pessoas. É informação, então tem que ser passado mesmo. Mas é o que dá mais visualização. Se você ataca a Uber, se você só reclama da Uber, dá muita visualização. Eu critico a Uber, critico sim as coisas que ela tem que melhorar, naquilo que eu acho que ela tem que melhorar. Mas quando tem melhorias, eu também tenho que falar. Muitas pessoas vão criticar, vão falar que eu sou comprado da Uber, enfim. Eu vou falar o que está acontecendo porque está no meu aplicativo. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Não adianta só fazer mídia e falar o que as pessoas querem ouvir. Que nós queremos que aumente a tarifa, é claro que eu quero. E é o que eu mais peço. É o que eu mais reivindico também. E estamos juntos nessa luta, com certeza. O canal está aberto para isso. Agora, eu quero falar para vocês. Por que eu estou falando isso para vocês? É importante falar isso porque senão vai falar, o Japo é comprado. Estão pagando para ele falar isso. Não, não estão pagando para falar nada porque está aqui no meu aplicativo. Eu pergunto para os parceiros que eu tenho em contato. Para ver se está acontecendo nos aplicativos de outras pessoas, de outros parceiros. E você vai poder falar se está acontecendo com você. Uma questão que está acontecendo. Algumas pessoas estão reclamando que está com dificuldade para pedir revisão de valor no aplicativo. Realmente, você pede uma vez, duas vezes, você consegue a revisão de valor. E o aplicativo dá um valor a mais ali por causa de algum motivo. Seja por rota, por trânsito, enfim. Mas uma coisa que eu tenho percebido bastante também, é que o aplicativo da Uber tem uma melhorada, vamos dizer assim. E todas as corridas que quando aumenta, por causa do trânsito, ele está aumentando o valor. Não sei a partir de quanto tempo a mais que aumenta o trânsito, ele aumenta o valor. Não sei. Mas ele está recalculando. Se for muito tempo a mais, com certeza ele está recalculando. Só que você sabe, recálculo de tempo é quase nada. Então, isso também é ruim. Mas ele está recalculando e eu acredito que até um valor maior do que o valor de tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma corrida de exemplo. Não dá para ficar mostrando tudo, mas eu vou mostrar uma corrida de exemplo. Outra coisa que está acontecendo também, é uma revisão e sempre está caindo um valor a mais. Que é um ajuste de ganhos que o aplicativo faz no final do ciclo de uma semana. Então, geralmente, esse valor cai antes das quatro da manhã, quando vira para a segunda. Vou gravar o meu aplicativo aqui só para mostrar aqui de exemplo. Beleza? Eu vou pegar aqui para mostrar que é do meu aplicativo. Certo? Esse é do meu aplicativo. Essa semana veio pouco de reajuste. Quer ver? Aqui, ajuste de R$15,31. Da semana passada, veio bem mais. Vamos voltar aqui para a semana. Então, teve parceiros, inclusive, que você recebeu mais de R$100,00 de ajuste. Isso acontece por quê? Porque o aplicativo está fazendo uma varredura nos ganhos para ver se tem valores que não foram pagos ou pagos a mais. Não sei. E deve ter alguma outra varredura aí para a questão de fraude. Porque uma coisa que tem muito no aplicativo da Uber e que estraga a nossa categoria são as fraudes que acontecem no aplicativo da Uber. Conta fake, esquemas de dinâmica, esquemas nos aeroportos. Tem vários esquemas aí de golpes, tá gente? Não vou nem ficar falando aqui porque não é do vídeo. Mas tem. E o aplicativo constantemente está verificando isso. Por quê? Porque existem muitas contas fakes. E com essas contas fakes estão sendo feitas várias fraudes aí. Vários esquemas aí para ganhar dinheiro. E isso dificulta mais para nós que estamos na rua trabalhando, procurando, ganhando nosso dinheiro honestamente. Fica cada vez mais difícil. Mas o que eu quero dizer com essa questão do protesto, né? De você estar reivindicando e obter resultados. Tem uma outra evidência também que evidencia muito mais isso que eu estou falando. Essas duas questões aqui de ajuste de ganhos aqui que eu falei. Foi uma das coisas que aconteceu que eu acredito que é bacana, é legal. Outra coisa também que vocês mesmos sabem que estão acontecendo. Quem está na rua sabe que está acontecendo isso que eu vou falar agora. Às vezes a gente fica lá esperando mó tempão. Fica mó tempão esperando parado no local, que nem eu estou parado aqui na rua. Aí a gente espera, espera, espera e não toca. Aí de repente toca uma corrida pertinho ali do outro lado do quarteirão. Dois minutos para ir buscar. A gente chega lá e a pessoa fala assim. Nossa, eu já estou aqui há 20 minutos tentando um aplicativo e não consigo. E o que aceitou depois cancelou. Alguma coisa do tipo assim. Aí a gente pensa, poxa, mas para mim não tocou essa corrida. O que está acontecendo? Muitos motoristas estão selecionando corridas. Isso é legal porque a gente realmente não pode aceitar fazer corridas com valores que não é rentável. Quando eu falo rentável, não é só na questão de ganho. É questão do custo, gente. Tem que pensar nisso. Qual é o custo? O seu combustível, o tempo que você vai gastar para você ir lá buscar o passageiro. Então esse tempo, muitas vezes, a gente não vê quando toca a corrida. Muitos motoristas que não têm experiência não vê. Porque você olha o valor e o tempo da viagem. E esquece de olhar o tempo que você vai levar para buscar o passageiro. Que às vezes está muito longe. Ou o valor não está compatível. Um valor muito baixo, por exemplo. Você pega uma corrida no X pagando 15 reais e você tem que rodar 10 quilômetros. Não é viável. E ainda vai levar 30 minutos para fazer uma corrida de 15? Não tem como. Vai dar 30 reais por hora. Não compensa. Então, por isso que eu falo e indico e utilizo o RotaApp. Porque o RotaApp é um aplicativo que já calcula tudo de forma automática. Você configura lá. Vai estar lá um semáforo verde. Que é uma corrida ok. Porque você configurou que a partir daquele valor você acha ok para fazer o ganho. Além do RotaApp, tem um cálculo de custo também. Tudo isso tem no link na descrição do vídeo. Que eu deixo sempre. Porque é o que eu uso e eu indico. Então, existem algumas coisas que estão melhorando. Mas graças ao trabalho que a gente faz. De sempre estar falando. Escolha as melhores corridas. Escolha as melhores corridas. Não aceite fazer corridas com valores baixos. Por quê? Porque o seu custo vai ser alto. Aí no final das contas você vai ter o combustível mais a manutenção. No final das contas você vai ficar no zero. E você não percebe que vai ficar no zero. Porque você recebeu o dinheiro ali e essa manutenção você não vai fazer agora. Mas quando você for fazer a manutenção você não vai ter o dinheiro. Por quê? Porque aquele dinheiro que era da manutenção você usou para o seu custo pessoal da sua casa. E aí não está sobrando dinheiro para você separar para a manutenção. Só está sobrando malemar um dinheiro para você abastecer. É por isso que muitos motoristas não conseguem manter o carro por causa disso. Então surte efeito sim quando a gente fala assim escolha as melhores corridas. Porque quando a gente começa a escolher demais aquela demanda ou ela vai migrar para o outro aplicativo. Que no caso seria a 99 ou a Indrive aqui em São Paulo por exemplo. E aí a gente vai continuar escolhendo do mesmo jeito. E aí as corridas de taxa mínima com certeza vai tudo para a Indrive se eles migrarem de aplicativo. Por quê? Porque a Indrive cobra 10 reais. 10 reais é a mínima. Se eles veem que o passageiro está migrando para outro aplicativo eles vão ter que fazer uma ação. Ou vai ter que diminuir a sua margem e pagar mais para o motorista. Ou os passageiros não vão pedir por aquele aplicativo. E aí a gente a tendência é que comece a aumentar um pouquinho. Eu acho que é uma luta árdua. Não é fácil. Por isso que eu fiz aquele vídeo que fala sobre o protesto que a gente tem que fazer todos os dias. E aí a gente vai conseguir corridas um pouco melhor. É um trabalho difícil. Não é fácil. Realmente as tarifas estão ruins. Mas a gente tem que continuar nessa luta. Mas que existe um efeito. Existe. E é sobre esse efeito que eu estou falando nesse vídeo. Não estou falando que está mil maravilhas. Não. Muito pelo contrário. Tem que melhorar muito. Mas o que eu quero dizer é que os protestos, as manifestações, as reivindicações. Elas têm efeito quando a gente faz em união. Então como muitos outros influenciadores também falam que nós devemos escolher as corridas. Muitos motoristas acordaram para isso. E realmente estão fazendo as melhores corridas. Ou as menos piores. Como você queira colocar. Mas a gente está selecionando muito mais. Consequentemente o aplicativo vai ter que aumentar um pouquinho. Mesmo que for um pouquinho vai ter que aumentar. E gradativamente a gente vai conseguindo melhorar um pouco a situação. Ou deixar menos crítico. Menos pior. Certo? É para isso que eu vim falar nesse vídeo. Não esquece claro de deixar a sua opinião. O seu comentário. Que realmente isso aconteceu no seu aplicativo. Porque eu estou trazendo o que aconteceu no meu aplicativo. Eu estou trazendo para vocês. Beleza? Então é isso. O vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. E claro. Se você puder também compartilhar com o seu amigo. No seu grupo de WhatsApp. Ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito. Já se inscreva agora mesmo. E ative o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo. Você será notificado em primeira mão. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas. Ótimos ganhos. E que cheguem em casa com saúde. Segurança. Alegria. E claro. Com muita gratidão no seu coração. Tá bom gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um grande abraço.